Fases de um casamento Quantos casados andam suspirando dizendo que saudades dos primeiros tempos de casado Tudo era tão bom, ele era diferente, tão compreensivo, ela era tão carinhosa, tão amiga Você já parou algum dia e começou a pensar como eram felizes os momentos vividos nos primeiros anos? Vejamos as três fases pelas quais pode passar um casamento Romantismo É a fase dos primeiros tempos, onde tudo era maravilhoso Havia tempo para longas conversas a respeito do futuro, sobre a vida do Juntos de mãos dadas para passear, olhar vitrines, sonhar juntos, mesmo sem ter dinheiro para comprar um lanche sequer Com o passar do tempo, porém, tudo foi mudando Veio a gravidez, aumentou o trabalho e uma rotina foi estabelecida transformando o casamento em algo igual todos os dias Sem você perceber, a rotina foi chegando, tomando conta e acabou com o romantismo Rotina É a fase em que não há mais tempo para as longas conversas A comunicação ficou no nível de somente ouvir reclamações e histórias sobre os outros, nunca sobre os dois A esposa olhou-se no espelho e descobriu alguns cabelos brancos e algumas rugas ali invadirem o rosto Ao subir na balança, descobriu que está com alguns quilinhos a mais e que o seu corpo não é o mesmo de alguns anos atrás Ouve com a rotina um relaxamento nos hábitos alimentares, nos exercícios físicos, enfim Mas também, pensa ela, ele nunca mais disse que sou bonita A rotina mata o amor e com ele morre o romantismo, que é o alimento por excelência de uma vida a dois Logo se instala a terceira fase, que é a da amargura Amargura Você começa a perceber que algo está errado em sua vida Ao ver um filme, uma cena de amor, passa a desejar que isto aconteça com você também Nesta fase, o casal já não conversa sem discutir Muitos assuntos ficam de lado para não irritá-lo ou para não irritá-la É como descer ladeira abaixo O casamento vai de mal a pior Vivem juntos, às vezes, mas somente por conveniência ou por falta de pensarem seriamente sobre a situação a que chegaram Dentro do coração, não há mais amor, mas sim rancor Como evitar a destruição do amor? Como evitar que a rotina e a amargura se instale em seu casamento? Não permita que o romantismo acabe Há inúmeras formas de ser romântico, de demonstrar amor Oferecer flores, abrir gentilmente a porta do carro Mandar bilhetes e cartões carinhosos Um convite para tomar um sorvete juntos Para jantar fora, preparar a comida que ele aprecia Um elogio, enfim Cada um pode fazer algo usando sua criatividade Mas, sobretudo, diga todos os dias E, muitas vezes, eu te amo E, muitas vezes, eu te amo